A minha amiga Fran, desce com dedinho na boca Louca 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 Eu te pujôno na pele, pujôno no Milo Louca 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 Saiu a fi bote mkããããã грããããã Saiu a fi me kanu lãgãããã se bonché hari o de... se bonché hari o de... diâna o onde enra na mê Não, Deus! Não, Deus! Por favor, não! 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 Não, Deus! Por favor, não!